Louvineu Como sairemos por aí Se a palavra não está gravada em nossos corações Como aceitarão o que falamos Se a nossa vida não transmite nada Alguma coisa está errada Se a luz de Cristo não está brilhando em nós Como sairemos por aí Se a palavra não está gravada em nossos corações Como aceitarão o que falamos Se a nossa vida não transmite nada Alguma coisa está errada Se a luz de Cristo não está brilhando em nós Vamos parar de representar E deixar de ser a dor Pensando em ganhar a Deus Vamos viver de sinceridade E amamos-nos aos outros Como Cristo amou Assim, e seja em si Vós sois os meus amigos Sempre exerce o que eu vos mando Assim disse Jesus Vós sois os meus amigos Sempre exerce o que eu vos mando Assim disse Jesus Vós sois os meus amigos Sempre exerce o que eu vos mando Quando sairemos por aí Vós sois os meus amigos Depois que o inverno sumir E logo chegar o verão Me aquece cedinho ao olhar da janela Vem a chuvinha serena molhar O meu corpo suado vem quanto prazer E saber que esse som, essa chuva provém Do meu Deus Vem a chuvinha serena molhar O meu corpo suado vem quanto prazer E saber que esse som, essa chuva provém Do meu Deus Vem a chuvinha serena molhar 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 Sempre o choro provoca um nó na garganta Mas não alcança os olhos guardando as lágrimas De tanto sofrer, de tanto pagar pra ver O que vai dar, o que vai ser Uma paz que o mundo ofereça com toda beleza Que possa encontrar, nada é melhor que a vida Que Cristo Jesus quer dar pra você Vida de amor, vida de paz, vida eterna que satisfaz Vida de amor, vida de paz, vida eterna que satisfaz A moda da vida não deixa pra lá Você não se importa com todo o que há Tem mesmo sua vida venida A dor escondida no fundo do coração Sempre o choro provoca um nó na garganta Mas não alcança os olhos guardando as lágrimas De tanto sofrer, de tanto pagar pra ver O que vai dar, o que vai ser Mas que o mundo ofereça com toda beleza Que possa encontrar, nada é melhor que a vida E Cristo Jesus quer dar pra você Vida de amor, vida de paz, vida eterna que satisfaz Vida de amor, vida de paz, vida eterna que satisfaz Vida de amor, vida eterna que satisfaz Vida de amor, vida de paz, vida eterna que satisfaz Vida de amor, vida eterna que satisfaz Vida de amor, vida eterna que satisfaz Quero ser luz nessa terra, eu quero ser o sal Quero ser paz onde a guerra quiser trazer o mal Vou lutar contra o ódio, com armas do amor Sou homem de guerra, da parte do Senhor Quero ser luz nessa terra, eu quero ser o sal Quero ser paz onde a guerra quiser trazer o mal Vou lutar contra o ódio, com armas do amor Sou homem de guerra, da parte do Senhor Não, não posso deixar que a dor domine essa terra Se tem o amor E o sofrimento de novo, em busca de um e outro Que posso eu fazer, não posso me calar Cristo está às portas e a todos vai julgar E o sofrimento de novo, em busca de um e outro Que posso eu fazer, não posso me calar Cristo está às portas e a todos vai julgar Falo de um mundo novo, sim, falo de nova terra Falo e não posso calar Cristo faz tudo novo, te leva pra nova terra Onde só existe o amar Falo de um mundo novo, sim, falo de nova terra Falo e não posso calar Falo de um mundo novo, sim, falo de nova terra Falo e não posso calar Falo de um mundo novo, sim, falo de nova terra Se quiseres tudo novo, e entrar na nova terra Tens que ir nele e creio, o amar 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 O que eu fiz no passado Mais importa o que eu sou agora Só me importa é que eu tenho Jesus em mim Bem gravado em meu coração Tanta aparência não faz diferença O importante é o que se transmite Bem transparente eu sou com Jesus em mim É o que importa pra Deus Meu ser, meu curo entregue em suas mãos Ter razão pra existir Muito além do meu imaginar É Deus em mim É Deus em mim É Deus em mim Não me importa o que eu fiz no passado Mais importa o que eu sou agora Só me importa é que eu tenho Jesus em mim Bem gravado em meu coração Tanta aparência não faz diferença O importante é o que se transmite Bem transparente eu sou com Jesus em mim É o que importa pra Deus Meu ser, meu curo entregue em suas mãos Tem razão pra existir Tem razão pra existir Muito além do meu imaginar É Deus em mim É Deus em mim É Deus em mim É Deus em mim Não cai sequer uma folha no chão Se não for da vontade de Deus Assim é a nossa vida, oh cristãos Nada acontece se o Pai não permitir Se passamos por problemas Nós pensamos logo que estamos sós Nós esquecemos de um Deus Que é supremo Que tudo pode transformar Não paramos pra pensar E muitas vidas podem ser salvas Por problemas que passamos Por verem a tempestade Transformar-se em balança Por que desesperados ficamos por aí Se passamos por problemas Nós pensamos logo que estamos sós Nós pensamos logo que estamos sós Não paramos pra pensar Não paramos pra pensar Não paramos pra pensar Logo ao amanhã Conhecer, virar o socorro, basta confiar. Amém. 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 Em vida plena, Cristo me concedeu. Se o mundo mal vier, querendo me tragar, segurem meu Deus, vitória me dará. Se o mundo mal vier, querendo me tragar, segurem meu Deus, vitória me dará. Sou um filho seu, se me escolheu, para vender-me glória e demonstrar seu amor. Sou um filho seu, se me escolheu, para vender-me glória e demonstrar seu amor. Se o mundo mal vier, querendo me tragar, segurem meu Deus, vitória me dará. Se o mundo mal vier, querendo me tragar, segurem meu Deus, vitória me dará. Alegria tenho, Jesus venceu. Se o mundo mal vier, querendo me tragar, segurem meu Deus, vitória me dará. Se o mundo mal vier, querendo me tragar, segurem meu Deus, vitória me dará. Sou um filho seu, se me escolheu, para vender-me glória e demonstrar seu amor. Sou um filho seu, se me escolheu, para vender-me glória e demonstrar seu amor. Se o mundo mal vier, querendo me tragar, segurem meu Deus, vitória me dará. Se o mundo mal vier, querendo me tragar, segurem meu Deus, vitória me dará. 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 Toma criatura me dará. Toma criatura me dará. Se alguém está em Cristo. Toma criatura me dará. Toma criatura me dará. Biscuitos e feijão As coisas me deixam passar Biscuitos e feijão Se alguém está em feijão Nova criatura é Se alguém está em feijão Nova criatura é As coisas me deixam passar Biscuitos e feijão As coisas me deixam passar Biscuitos e feijão Se alguém está em feijão Nova criatura é Se alguém está em feijão Nova criatura é As coisas me deixam passar Biscuitos e feijão As coisas me deixam passar Biscuitos e feijão Biscuitos e feijão Se alguém está em feijão Nova criatura é Se alguém está em feijão Nova criatura é As coisas me deixam passar Biscuitos e feijão Biscuitos e feijão Biscuitos e feijão As coisas me deixam passar Biscuitos e feijão É Jesus É Jesus Os melhores louvores do passado Com qualidade e exclusividade Você só encontra aqui Louvinil Então tá esperando o que? Se inscreva no canal Ative o sininho Para ser notificado Sobre novas publicações E claro Dê aquele like Nos vídeos Que você mais gostar Bem-vindo a Louvinil A história da música evangélica Passa por aqui E